O governo Temer tá vivendo um momento complicado, só tem oito dias, mas tá uma confusão. A relação com o Congresso Nacional até algum momento é boa, mas com a sociedade é péssima, péssima, péssima. Os ministros se comunicam muito mal e o PT, o projeto criminoso petista, aqueles que fizeram mensalão, petrolão, destruíram o Brasil, tão aproveitando pra jogar pechas no governo, acusá-lo de que quer acabar com direitos, tal. E o governo vai caindo nas armadilhas dos criminosos petistas. E cai na armadilha porque não sabe se comunicar. De um lado, a reforma da Previdência até o momento foi péssimamente explicada. A reforma trabalhista nem se fala. O ministro de trabalho, quando ele fala em 12 horas diárias de trabalho, dá a entender que as pessoas vão trabalhar 12 horas todos os dias da semana. E não que essas 12 horas seriam casos excepcionais negociados entre trabalhadores e patrões em situações muito específicas e trabalhando dois ou três ou quatro dias. Não mais do que isso. Mas não consegue se comunicar. Então dá a entender que é um governo que quer acabar com todos os direitos e que o governo anterior, que terminou oito dias, que foi empechado da presidência, um governo corrupto, o mais corrupto da história do Brasil, era aquele que defendia o interesse dos trabalhadores. Como é possível um governo corrupto, como foi o governo Lula e Dilma, com 12 milhões de empregados, com mensalão, com petrolão, roubou dinheiro de aposentados, destruiu o BNDES, com mais de 300 bilhões dados à burguesia petista, burguesia do capital alheio, ter a cara de pau de dizer que defende o interesse dos trabalhadores e imputar a esse governo que quer destruir direitos. Não quer. Esse governo quer fazer algumas reformas, que são essenciais, é verdade. Mas, primeiro, tem de saber quais são as reformas. Discutir internamente, dentro do governo, e aí dialogar com a sociedade. Do jeito que está, é uma verdadeira tragédia. O governo Temer, infelizmente, nesses primeiros oito dias, está perdidinho, perdidinho. E se não fazer da forma correta as tarefas políticas, isso vai ter um reflexo direto na gestão econômica. E é condição sine qua non para sair da crise econômica e estabilidade política. Portanto, o sinal amarelo está aceso para o governo Temer, ou o governo coloca o governo em ordem, os trilhos, o governo nos trilhos, efetivamente, reúne os ministros, dialoga com a sociedade, explica o que deseja fazer. Não é possível que no governo não tenha alguém que saiba falar, que não seja o ministro do trabalho, por exemplo, com verdadeiro desastre. E os parlamentares? E o líder no Senado, a Luiz e o Nunes Ferreira? Poderia ser ele, por exemplo, que explicasse de forma clara para a sociedade o que o governo pretende. Não é possível entregar ao PT oito dias após, somente oito dias após, do afastamento definitivo, da criminosa Dilma e do chefe da quadrilha, o pior de todos, o criminoso moro da República, Luiz Inácio Lula Silva, transferir a eles a defesa do interesse nacional. O governo petista foi um governo traidor da pátria e traidor dos trabalhadores.